Tudo bem com vocês? Então, eu estava aqui pensando nos casos que eu, Bira, tenho apresentado para vocês. Tem os contos de terror, que eu acho muito interessante, para mostrar as energias negativas que nos cercam. É, tudo tem uma intenção. Mas também, investigações de crimes que aconteceram no mundo todo. Crimes loucos, situações que parecem crimes e nunca foram resolvidas. Muitas coisas bizarras acontecem nesse mundo, não é? E aí, veja bem, o que vocês acham? Em vez de eu ficar contando só terror para vocês, conta também sobre investigações. Histórias, né, que eu estive envolvido ou que acompanhei pelos jornais, pela TV, pelo rádio. Hã? E aí, a gente poderia mudar o nosso nome do nosso encontro. Sexta do medo. Mas, eu não consigo achar o nome para o nosso encontro. O que vocês acham de vocês, é, pensar em alguma coisa e escrever para mim? Hã? Vamos combinar isso? Então, tá. Hoje eu vou contar um outro caso. Hã? Vamos ver. Inclusive, com essa temporada de eleição, eu lembrei de um desastre muito estranho, que matou o candidato à presidência. Você já deve ter ouvido falar de Eduardo Campos, não? Foi um político brasileiro que se candidatou à presidência da república em 2014. Ele tinha muitos planos e sonhos para o país. E, de certa forma, estava trazendo preocupação para os outros candidatos na época. Vocês sabem como isso é. Mas, no dia 13 de agosto de 2014, três dias depois de completar 49 anos, Eduardo Henrique Ascioli Campos, ex-governador de Pernambuco, presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e candidato à presidência, morria em um acidente aéreo. Ah, eu lembro bem. Eu estava em um restaurante. Quando o plantão anunciou. Voltamos agora com mais informações sobre a queda de uma aeronave no litoral de São Paulo, em Santos. E nessa aeronave estava o candidato à presidência da república, Eduardo Campos, do PSB. Os clientes ficaram todos em silêncio, ouvindo a notícia trágica pela TV. Eduardo Campos estava em plena campanha eleitoral. A voz do jornalista dizia que Campos havia saído da cidade do Rio de Janeiro, com destino a Santos, de onde partiria para Guarujá. Os dois municípios são vizinhos e estão no litoral paulista. Bom, o acidente parou o país inteiro. A mídia falou muito de um político que sonhava com o Brasil melhor. A notícia da morte do candidato Eduardo Campos... Sobre a morte de Eduardo Campos na... Cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de compromissos... Falou de sua luta política, com características herdadas do seu avô, Miguel Arraes. Um político muito conhecido, que já foi governador e deputado de Pernambuco. Bom, o que informaram de imediato foi que o avião sobrevoava a cidade de Santos e que iria pousar no aeródromo da cidade. Posteriormente descobri, fiz uma pesquisa e aí é o seguinte. O aeródromo de Santos não era um aeroporto completo. Em determinado momento do voo, o piloto perdeu o controle do Citation 560XLS Plus... E caiu sobre algumas casas, em um bairro bem povoado de Santos. Bairro do Boqueirão é o nome. Sete pessoas mortas, inclusive Eduardo Campos. Como não seria diferente, nos dias seguintes... A TV explorou a vida pessoal de Eduardo Campos, que era um nome muito forte nas eleições de 2014. A sua morte prematura causou comoção. Não só entre os brasileiros, como também fora do país. E não demorou a surgir rumores de que aquele acidente não tinha sido um mero acaso. Eu lembro... Que até eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O candidato estava crescendo na preferência do povo. Bom... Nas investigações, descobriram que o gravador de voz da cabine estava inoperante há mais de um ano. E eu me pergunto agora... Como é que aquele Citation conseguia autorização de voo sem um item de segurança tão importante? Mesmo que isso não tenha sido a causa do acidente. Mas o conteúdo que seria gravado no interior da aeronave poderia ser de grande utilidade na investigação. Como geralmente é... Via de regra, aquele voo não deveria ter ocorrido. Assim como os voos anteriores da aeronave. Desde janeiro de 2013. Quando o gravador foi danificado. Hum... Mas... Será que foi mesmo um acidente? O que vocês acham? Ou será que fizeram parecer... Um acidente? Hum... Essa era a pergunta que as pessoas mais faziam. Afinal, o clima das eleições estava fervendo naquela época. Quem estava no poder não queria de forma alguma sair de lá. O povo não está contente com o governo. E Campos se apresentava como o homem certo para substituir o cargo de presidente. Então, imediatamente, duas linhas principais de investigação tiveram início. Uma por parte do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E outra por parte da Polícia Federal, que deu início à Operação Turbulência, em alusão à movimentação brusca do ar, no lado de fora do avião. Às vezes fazendo com que o curso e a cinética da aeronave sejam alterados em pleno voo. Bom, enquanto o parecer do CENIPA não ficava pronto, a polícia começou a investigar um esquema de lavagem de dinheiro, que teria movimentado mais de 600 milhões de reais. Olha só, o dinheiro teria sido utilizado para abastecer o Caixa 2 do PSB e, assim, financiar a campanha de reeleição de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco em 2010 e as eleições presidenciais de 2014. É, segundo as investigações, parte do dinheiro teria sido empregada na compra desta mesma aeronave que Campos vinha utilizando na sua campanha. Nomes das construtoras, Camargo Correa e OAS, também foram envolvidos no esquema, que tinha conexões com investigações de outra operação em andamento, a Lava Jato. Bom, enquanto isso, o CENIPA apresentava em seu relatório a falta de treinamento adequado para os pilotos em relação àquele modelo de aeronave. Em um dos primeiros parágrafos da análise do CENIPA, já é possível saber que os pilotos não passaram por processos de seleção e que, apesar de ambos possuírem habilitação para pilotar o modelo C-560, ainda não tinham qualquer experiência com o modelo Plus que pilotavam. É, pouco antes do acidente, o copiloto entrou em contato com a Rádio Santos, já que o aeroporto da cidade não contava com a torre de controle. O copiloto solicitou a rádio informações sobre as condições do aeródromo da cidade. A resposta foi que o aeródromo operava por instrumentos, além de orientação do ângulo e velocidade do vento, bem como não havia tráfego conhecido. No entanto, não informou as condições de teto, de visibilidade e dados relativos às condições meteorológicas. Outro fato curioso foi que, dois dias após iniciar a Operação Turbulência, na qual foram indiciadas 20 pessoas, o empresário Paulo César Morato, um dos indiciados, foi encontrado morto em um motel. Queima de arquivo? Ele estaria ligado ao acidente? Paralelamente ao CENIPA, a Polícia Federal também investigou as possíveis causas do acidente, uma vez que poderia ter sido obra de trapaça de alguém. Por que não? Porém, os relatórios apresentados, quatro anos depois, não chegaram a essa conclusão. Para a polícia, erros dos pilotos, choque com pássaros ou alguma falha mecânica, é que pode ter sido a causa. Nada, nada, nada ligado a conspirações políticas ou algo destinível. Ainda assim, eu continuava tendo minhas dúvidas. Já o relatório do CENIPA, que é tido como oficial em casos de acidentes aeronáuticos, dentre outras coisas, apontou que poderia ser parte das causas, como o copiloto ter obtido resultados inferiores à amostra normativa em testes psicológicos. Outros apontamentos que recaíram sobre os pilotos é que nenhum deles havia passado por algum processo seletivo e que oficialmente nenhum dos dois estava qualificado para operar o Citation 560 XLS Plus. Enfim, o acidente que matou um dos políticos mais proeminentes do país naquela época e que estava colocando os outros candidatos às margens da derrota acabou sendo configurado como uma sequência de eventos humanos que culminou em uma tragédia. Se foi mesmo provocada, é bem possível que não saberemos da verdade, não é? Vou dizer uma coisa a vocês. Às vezes, me parece que estamos cem anos atrasados no tempo, não é? Todas as eleições são cheias de tiros, facadas e desastres. Enfim, rezemos para que o ser humano olhe pelo outro e não só pelo seu ponto de vista. Bom, eu espero vocês para um café na próxima sexta, hein? Comigo. O detetive preferido de vocês, não? E não se esqueçam, me deem um nome para o nosso encontro. Eu estou esperando. Até a próxima. Tchau.